Atacantes, parecendo os caras que jogam só os jogadores brasileiros, né? Só tem atacantes. Lógico, exato. Exato. É igual o PSG, só tem... Só o DPS, véi. Ninguém quer ser suporte, nem Frank. Exato, cara. E quem quer jogar de morte? Só você que é retardado, esse pinto. O que eu cozinho? E jogar mal ainda. Ah, mas poxa, véi. Quando eu vi os caras jogando, o meu sonho era jogar de morte. O meu sonho era jogar de morte. Você vai pra desgraça, porque eu já tenho que pagar uma faculdade. A vida também... A vida já andou, né? Caramba, véi. É um sonho eu jogar de morte. Eu vi os caras jogando de morte. Caramba, véi. Um dia eu vou jogar de morte, hoje eu tenho que pagar uma faculdade de medicina. Caramba. Eu vou jogar de morte, eu vou ser muito bom de morte. Já tô indo. Aí, você pode ser a morte na vida real, pô. É, aí, ó. Será que quer dizer que vão ter heróis nunca morre? Essa pode ser só a frase de...